Ele jogou Copa do Mundo ao lado de Cristiano Ronaldo. Ídolo do Corinthians e craque por onde passou. Mas e hoje? Por onde anda Lee Edson? Fica tranquilo que eu vou te contar. Só que antes, se você ainda não é um inscrito no canal, se inscreva agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais conteúdos como esse, tá legal? Lee Edson da Silva Muniz, mais conhecido como Lee Edson, nasceu em Cairu, na Bahia, em dezembro de 1977. Ele começou a sua carreira no Poções, na Bahia, e depois foi para o Paraná, onde jogou no Prudentópolis e depois no Curitiba. Em 2001, no Curitiba, ele teve destaque no país inteiro, ao marcar 21 gols em apenas 29 partidas. Ainda em 2002, ele foi para o Flamengo. Mas apesar do bom desempenho no rubro negro que ele teve individual, ele não ficou muito tempo por lá não, viu? Na época, o Flamengo estava tendo uma temporada muito conturbada e enfrentava também dificuldades financeiras. O Lee Edson, por falta de pagamento, de acordo com o que ele alegou, acabou deixando o Flamengo de forma litigiosa na justiça e foi para o Corinthians. A passagem no timão foi curta. Apenas seis meses, mas o suficiente para nutrir um grande carinho do jogador com a fiel torcida. E o Corinthians acabou campeão paulista. Lee Edson, depois desse belo desempenho, foi contratado pelo Sporting para jogar em Portugal. Depois de muitas andanças no mundo da bola, o Lee Edson finalmente se estabilizou lá no Sporting. Ele conquistou títulos importantes com o clube, se tornou ídolo e unanimidade com a torcida e também no país. Tamanha foi a passagem de Lee Edson, que o jogador se naturalizou português e disputou a Copa do Mundo em 2010 com a seleção de Portugal, ao lado de Cristiano Ronaldo e Deco, outro brasileiro também naturalizado português. O Levezinho, em 2011, voltou ao Corinthians participando das conquistas do brasileiro e da Libertadores pelo clube. Antes do Mundial, porém, Lee Edson acabou saindo, pois não entrou em acordo com a diretoria do Corinthians para a renovação do seu contrato. Com isso, olha que coisa, ele retornou ao Mengão em 2012. No Flamengo, a passagem mais uma vez acabou de forma pouco harmoniosa e o jogador foi emprestado ao Porto, de Portugal, pelo Flamengo por mais seis meses. E foi pelo Porto, rival do Sporting, que Lee Edson, apesar de não ter marcado gols, conquistou pela primeira vez a Primeira Liga de Portugal. Pouco tempo depois, o Lee Edson resolveu anunciar a sua aposentadoria em setembro de 2013. Depois disso, Levezinho teve alguns desprazeres com o sair na mídia, e sempre de formas pouquíssimo agradáveis. Em 2016, boatos na rede se espalharam que o jogador havia morrido, o que obviamente era uma inverdade, um impropério. E ele fez questão de se comunicar com os fãs através das redes sociais para negar e dizer, tô aqui, fininho e vivaço. Em dezembro de 2017, se envolveu em um acidente de carro que infelizmente acabou com a fatalidade de uma pessoa. Mas foi um acidente, nada mais que isso, tá? O Lee Edson vive bem tranquilo com a família em Valência, na Bahia, onde tem uma escolinha de futebol, leva uma vida discreta e sempre que pode evita entrevistas, para não chamar mais atenção do que ele precisa. Afinal, tem muita atenção o Lee Edson, graças à história tão importante que ele escreveu por tantos clubes. Mas e você, sente saudade do Lee Edson? O Levezinho tem alguma boa ou má lembrança dele judiano do seu time? Conta aqui pra gente. Deixa nos comentários, não esquece também de dar aquele like maroto no vídeo e a gente se vê na próxima história. Valeu, tchau, tchau.